Olá amigas e amigos, eu sou a Isa e bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo eu vou explicar pra vocês como que eu tô com 6.500 de dinheiro, 4.000 diamantes e 61 ingressos. E vou explicar pra vocês também como que o meu COVID tá assim, ó. Bom, esse aqui, esse desafio é uma parte. Mas como que o meu COVID tá assim, ó. Só com desafios que vão encerrar daqui dois dias, ele tá bem organizado. Primeiro vamos ver quanto que a gente tirou no desafio do último vídeo, que era a moda masculina. Na votação a gente foi bem, eu achei muito bem, melhor do que das outras vezes, que fizemos looks juntas. A gente tirou 4.39 na votação e no total ficou 4.87, eu achei que foi ótimo. A gente tava sem bônus de itens novos, mas vamos bem, né? Primeiro desafio que a gente vai bem. E primeiro eu vou contar um pouquinho da minha história com o COVID e com essa questão de organização e dinheiro. Bom, eu comecei a jogar, eu não sei se foi em 2015 que eu entrei a primeira vez, eu acho que foi em 2017 que eu entrei a primeira vez. No passado? Não sei, é que eu tenho peças de 2015, mas pode ser que eu tenha comprado, mas eu não tenho certeza. Eu acho que eu comecei, entrei, nem todo mundo, né? A gente entra uma vez e começa a jogar, a gente se encanta pelo jogo, ganha um monte de dinheiro, porque você é iniciante, primeira vez que você entra no jogo. Eu acho que é 5.000 que você ganha, é um valor, assim, absurdo. É, aí, na verdade não é absurdo, né? Se você tá começando um valor justo. Mas a gente começa a jogar, vicia, aí acaba o nosso dinheiro. Aí a gente fala assim, nossa, que jogo horrível. Esse jogo não é bom, gente, não joguem, porque você fica sem dinheiro, você não consegue comprar nada. Você tem que gastar dinheiro de verdade, pode entrar lá nas avaliações da App Store e da Play Store, que vão estar todos falando mal lá. Falando assim, ah, você joga ruim, não tem que comprar com dinheiro de verdade, você fica sem dinheiro, é horrível, você não consegue jogar. Com todo mundo, eu acho que acontece isso, né? Aí você para de jogar. Chega, não vou mais jogar esse jogo. Aí dá, sei lá, um ano, dois anos, você resolve jogar de novo. Aí você começa a jogar, você fala assim, não, dessa vez eu vou persistir, dessa vez eu vou conseguir. E a gente consegue, né? Aí a gente começa a conhecer melhor o jogo, não tem aquela visão de iniciante. A gente entende que tem casa de moda, a gente entende que tem um rali. Começa a criar uma relação com o jogo, joga todos os desafios diários, etc. Então, eu nunca fui fazer, assim, mil desafios de uma vez só. Então meus desafios, eles meio que acumulavam. Meio não, eles acumulavam. Aí, quando chegava o rali, eu, tipo, eu ia dormir, tinha um desafio que ia fechado aqui em nove horas. E outro que ia fechado aqui, sei lá, 14, não vou fazer conta agora. Aí eu acordava, tinha que enviar um desafio. Aí eu ficava votando de manhã enquanto eu tava me arrumando pra ver as colas. Aí, depois de um desafio que eu tinha que enviar quando chegasse da aula. E daí eu chegava da aula, uma hora eu fechava o desafio. Eu ia lá, enviava o desafio. E, assim, às vezes também dava pra votar durante o dia. Só que, um mês atrás, assim, acho que nem isso, o meu coverage parou de funcionar offline. Ou seja, quando eu tava tentando usar o meu 4G pra jogar, não funcionava. E antes funcionava normal. E parou, ficou muito tempo parado, ficou vários meses parado. Então, fora de casa, eu não conseguia jogar. Pensa, gente. É muito chato isso. Porque você quer jogar teu joguinho, assim, meu, não tô fazendo nada aqui na fila. Vou votar. E daí você, vou votar. E daí, então, abria a desgraça do boneco. Não aparecia nada. E eu mandei mensagem pra lá, gente. Sério, eu tentei falar com eles. E não sei se vocês sabem, mas eles jogam tua mensagem no meu tradutor. Quando você manda uma mensagem pra eles. Porque eles respondem em inglês. Você manda em português, eles respondem em inglês. Aí você fica tipo... Ou eles respondem você em português, mas é aquele português traduzido do clube do tradutor, sabe? Aí eu peguei, né? Não tava dando certo. Tavam falando que era minha internet, que tava ruim. E que não sei o que. É, só que eu não mudei o meu plano e simplesmente ia parar de funcionar. Então, eu mandei em inglês a mensagem. E mesmo assim, eles falaram que o problema era meu. Também tem várias reclamações sobre esse botãozinho aqui de ajuda, né? Sobre a ajuda. Tem muitas avaliações ruins falando só sobre a ajuda, que é ruim. Mas isso eu acho que é assunto pra um outro vídeo, né? Enfim, não resolveu. E quando eu comecei a gravar, magicamente resolveu. Eu não sei o que aconteceu. Se foi porque eu loguei em outro celular, se foi porque eu entrei em outro IP. Eu não faço a mínima ideia. Se eu entrei no computador também, porque eu tento entrar no computador, pelo computador. E não sei, mas funcionou aí, né? Vamos ficar felizes, vamos agradecer. Não vamos reclamar por causa disso. Mas enfim, voltando à parte que eu era de organizar. Aí, quando é... Às vezes, tinha desafio que... Do rali, por exemplo. Que acabava, tipo, meia-noite. E eu ia fazer duas horas antes de acabar, assim, né? Deitada ali antes de dormir. E eu tava fazendo o desafio. Na hora que fui votar, eu dormi no meio da votação. As meninas na minha casa de moda sabem disso. Não é a primeira vez que aquilo aconteceu. Eu fiz aquilo até, sei lá, semana passada até isso aconteceu de novo. Mas eu dormi no meio do desafio. Eu tava montando o boleto. Mas enfim, e era o desafio do rali. Nossa, gente, foi triste, assim. Eu me senti muito mal quando eu não faço o desafio do rali. Porque se a gente não ganhar a peça, eu sinto que é a minha culpa, sabe? Eu quase saí da minha casa de moda nessa última vez que eu fiz isso. Porque eu falei, gente, que humilhação. Me desculpem, foi minha culpa. Tudo bem que não era só eu que eu tinha feito desafios, enfim. Mas eu acho que eu tava achando que era a minha culpa, sabe? Foi verdade, gente. Enfim, eu dormi no meio da votação, não em vez de desafio. Isso aconteceu mais ou menos três vezes. Da última vez, eu não fiz o daily. E outro desafio. Tipo, sério, gente. E agora, eu descobri. Vou falar descobri, porque eu não sei se alguém já fez isso. Mas de todos os lugares que eu li, de tudo que eu pesquisei, assim. De tudo que eu já recebi sobre dicas de COVID. Eu nunca vi essa dica. Então, eu vou falar que eu descobri, né? Porque se alguém já tiver feito isso, eu não vi de você. Eu te envolvi sozinha, assim, por dizer. Mas eu vou passar pra vocês, porque me ajudou muito. Tem gente que tem um tempo livre grande durante o dia pra fazer vários desafios seguidos e voltar à mão. E assim, eu não tenho. Pelo menos não nesse ano, né? Eu tenho aula tarde e fica complicado. E ainda mais quando eu tinha que fazer todos os desafios em casa, no Wi-Fi, antes de enviar. Era bem complicado. E o que eu fiz agora é o seguinte. Sabe quando você tá inspirada e você vota até encher os 75 ingressos? Então, tem um dia que eu tava inspirada. Gente, eu inventei isso. Vamos passar nesse fim de semana. Tava pensando nisso que eu fiz isso. Então, eu fiquei votando, votando, votando. Chegou até os 60, como tá agora. E eu enviei um desafio de 25. Aí eu enviei, assim, votei mais. Até chegar em 60 de novo. Enviei meus desafios. Porque eu deixava prontos os desafios, deixava só pra votar. Só que mesmo assim, isso acumulava e é um saco, gente, ficar votando. Eu calculei que, em média, dá uns 4 minutos, 5 minutos pra você votar 25 ingressos. E 4 minutos, 5 minutos, quando você tá com sono, deitado nessa cama, no escuro, você dorme. E você esquece também. Você tá votando, aparece uma notificação, você entra no WhatsApp. Você vai entrar de novo no Google e te falta 3 minutos pra você enviar o desafio. Que você vai fazer. Aí você gasta diamante, né? O que eu vi na internet foi que você tem que votar, você não pode ficar gastando diamante. Porque você tem que economizar. Mas essa dica eu não tinha visto em nenhum lugar. Enfim, foi eu que tô dando pra vocês. Se alguém já falou isso, se alguém já pensou nisso, me avisem. Mas eu não vi em nenhum lugar. Enfim, aí eu votei. E eu pensei assim, meu, eu vou ficar votando. Vou estimar o número de ingressos que eu quero sempre ter. E daí, quando eu fizer um desafio, eu vou repor. E, gente, sério. Eu nunca tinha ficado com o meu Covid assim. Eu cheguei a quase zerar de desafios. Olha, eu já enviei tantos desafios aqui. 15 horas, um dia, um dia, dois dias. Eu nunca fazia isso, gente. Nunca. Então, resumindo. Você tem que votar. Não necessariamente tem cheio. Até uns 52, 62 ingressos. Aí você envia. Toda vez que você enviar o seu desafio, você vota de novo até chegar nesses 50, 60. Assim, você não vai precisar ficar votando até 20. Você não vai precisar ficar votando por 25. Você vai votar até o limite. E daí, quando você estiver desesperada, precisando enviar aquele desafio que você ainda não enviou e falta 5 minutos, você tem ingresso suficiente. E, bom, é assim que eu tô com 6 mil, porque eu consegui guardando e eu fui enviando desafio, enviando desafio. E, sério, agora eu tô bem na frente. Não vou ter mais problema de não enviar o desafio. E outra coisa também, outra dica que eu dou é envia o seu daily quando você acordar. Faça quando você acordar, quando... Sério, quando você for pegar pela primeira vez no COVID, no seu dia, você faz o seu daily e você já envia. Não deixe de enviar, porque você vai esquecer. Ou não, né? Tem gente que não esquece, mas eu esqueci. Eu esqueci de ganhar o daily, gente. Não é tipo, ai, não quero fazer, ai, não entrei no jogo. Eu entrei no jogo, eu enviei várias coisas. Mas eu não enviei o daily, tipo... Pra mim, o pior não foi nem não ter entrado no rally. Mentira, foi sim. Mas o segundo pior, então, foi não ter ganhado os 500. Gente, eu fiquei muito, 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 muito chateada. Sei que esse vídeo a gente não fez nenhum desafio, mas eu espero que tenha sido útil pra vocês. Pra quem tem dificuldade de fazer isso. E eu prometo postar mais um vídeo essa semana. Postar não, eu prometo que eu vou gravar. Não sei se vai dar tempo de editar e de postar, mas o vídeo dessa semana fazendo um desafio daí. Porque se eu fizer um desafio agora, vai ficar muito longo e, né? E merece muito longo. E é isso do vídeo de hoje, gente. Um beijo pras minhas amigas da minha casa de moda, que ainda não me expulsaram. Mesmo depois de eu ter dormido uns 5 desafios. Muito obrigada, gente. Ai, olha só, eu já fiz todos os desafios do Halicis. Sabe o bunista que eu facia? Sério, quase não soubeu o desafio pra fazer hoje. Ainda bem que eu não vou fazer nenhum, porque eu... Eu prometo que eu vou deixar algum separado pra fazer essa semana ainda. E é isso, gente. Tchau. Se você gostou do vídeo, se você gostou da dica, dê um like. Um joinha. Um curtir. E não se esqueça de se inscrever no canal. E é isso. Já tô me voando muito. Beijos.